Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto o sol me espere até te encontrar Alguém que não faça sentido E eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo E saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada Só me espere até te encontrar Alguém que viva por presente Alguém que saiba viver além Alguém que nunca me abandone Alguém que não me faça de refém Não diga nada, não faça nada Não pense nada Por enquanto o sol me espere até te encontrar Não diga nada, não faça nada Não pense nada Por enquanto o sol me espere até te encontrar Alguém que não me espere até te encontrar Alguém que não me espere até te encontrar